O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, inaugurou hoje a Feira Nacional de Agricultura, destacando um setor que não tem parado nas últimas décadas, registrando crescimentos assinaláveis na produção, exportação, qualidade e distribuição. Declarações do Chefe de Estado este sábado, à margem de uma longa visita de mais de 4 horas ao Sertame, onde afirmou que a sua presença é uma forma de agradecer e mostrar o que o país deve à agricultura. De ano para ano há um salto qualitativo. E comparando com, já não comparo com o que se passava há 10 anos, mas comparo, por exemplo, com 2015, apesar de tudo são 4 anos. Em 4 anos não é só a área que aumentou, não é só o requinte da instalação, não é só o espaço que melhorou. Mas é a forma de organização interna, é a representação da agricultura portuguesa. É muito mais rica, muito mais sofisticada, é muito mais atraente. Por aquilo que já vi hoje, com gente de todo o país, é uma coisa impressionante. Açores, Madeira, mas Trás-os-Montos e Massagente, Minho e Massagente, Algarve, Beiras, é evidente, de todo o país. E depois mostrando uma coisa, a agricultura deu a volta em Portugal. A agricultura fez um milagre. Foi dar a volta. Em condições difíceis, com uma crise pelo meio, os agricultores souberam, primeiro, reorganizar a produção, montar novos circuitos de distribuição, exportar mais e melhor, produzir com cada vez mais qualidade. Ligarem a produção à pesquisa, em termos de qualidade, dos centros de investigação, universidades e outros centros, do melhor que há. E é por isso que nós temos dos melhores produtos do mundo. Em todo o vinho, que é o tema desta feira, é um sucesso em qualquer sítio do mundo. Eu, por exemplo, vou dar um pequeno exemplo. Vem aí um chefe de Estado estrangeiro, presidente austríaco, em vez dos presentes tradicionais que dava, e já não é o primeiro nem o segundo, oferece vinho português. Quer dizer, antigamente oferecia-se outros, que também são muito importantes, mas eles querem, querem altas figuras da política internacional, que já cá estiveram e vão regressar, antes de voltarem, pedem, olha, não se esqueça de me arranjar este vinho, este vinho, este vinho, este vinho. E eu digo, não, mas arranjo esse, mas vou mostrar-lhe outros. Temos outras marcas para não ficar nas mesmas. De há três anos, de há quatro anos, ou de há dois anos. E isto sucede lá fora, permanentemente. Quer dizer, a todos os níveis, conhece o vinho português, admira-se o vinho português, tenho amigos que vêm, hein, de automóvel, de longe, no estrangeiro, para poderem levar as garrafas nas carrinhas, nas carrinhas. Então, percorre o país, trazem várias carrinhas, bem, vários elementos da família, um em cada carrinha, para levar-lhe cheio de vinho. Não é para a bagagem, é para o vinho. Isto é uma coisa nova, não existia há dez anos, ou há quinze, ou há vinte anos. Bom, a entrada é, todos os anos da entrada é criativa, mas este ano, reconstituir os Açores, reconstituir Trás-os-Montos, reconstituir um bocadinho de domínio, fazê-lo de uma forma que é simbólica, mas é impressionante, para mostrar o peso do vinho na agricultura nacional, toda ela. O vinho não é o único setor em que isto se passa, mas é um dos setores de excelência. Há 25 anos, um especialista contratado pelo governo, chamado Michael Porter, veio cá e pediram-lhe um estudo para dizer quais eram os setores de futuro na economia portuguesa. Ele disse vários. A maior parte era a agricultura, e também um bocadinho silvicultura, bastante, e lá estava, entre outros, o vinho. Ele dizia, há 25 anos, vão liderar no domínio do vinho. E as pessoas achavam que tinha um bom vinho em Portugal. Não se achava e queria ter o peso que veio a ter. Ele acertou aí, como acertou noutros domínios agrícolas. Questionado pelo Correio do Ribatejo, acerca do Orçamento da Política Agrícola Comum, Marcelo disse ser necessário garantir que Portugal não perca apoios de Bruxelas. Esse é um ponto que nos preocupa muito, é que o quadro financeiro plurianual seja aprovado e aprovado rapidamente. Eu tenho de esperar muito tempo pela nova comissão, e demorar muito tempo para vir o novo quadro, significa ali um período de transição que é o pior possível. Que é o fim de um quadro comunitário, portanto um fim de um pacote de fundos, e o começo de outro pacote de fundos. E não pode haver aí um buraco, e não pode haver um buraco nomeadamente daquilo que interessa ou que valoriza a agricultura portuguesa. Que é o fim de um período de transição. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.